Música Eu vou feliz Mais doce a dor Que eu puder calmecer E a minha vontade Mais Mais doce a dor Que eu puder calmecer E a minha vontade Mais doce a dor Que eu puder calmecer Mais doce a dor Que eu puder calmecer Não há nada ainda E não há nada melhor A gente se voltará Mais doce a dor Que eu puder calmecer 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 Mais doce a dor Mais doce a dor Que eu puder calmecer Mais doce a dor Mais doce a dor Que eu puder calmecer Mais doce a dor Mais doce a dor Que eu puder calmecer 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 Mais doce a dor O Rola do Ar Pelo dessino, aí de cá Por essa hora Eu vou conversar E eu vou conversar Da canção dessa Da canção dessa Eu vou adorar, eu vou adorar Eu vou adorar, eu vou te adorar Tudo te ajudar, eu vou adorar E eu vou sujeir, sujeir, Lá falou, sofrer Amém. 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 Amém.